Marcha das máquinas, consequências, finalmente está aí oficialmente legalizada, beleza, no mundo, né? Agora não é coisa de ninguém que recebeu uma caixa misteriosa com boosters, etc e tal. Alô Pinkertons, não venham bater na minha porta porque eu estou no site oficial da Wizards aqui com a galeria das 50 cartas. Se você está perdido, perdida, não está sabendo dessa coleção, não sabe o que aconteceu, cara, dá uma olhada nos últimos vídeos aí das últimas semanas, porque tem uma fofoca muito boa sobre essa coleção. Marcha das máquinas, consequências, é uma coleção de 50 cartas apenas que vai ser lançada agora dia 12 de maio, né? Semana que vem e vai trazer cartas mostrando as consequências do que aconteceu na guerra contra a Phyrexia. E, assim, muito claro desde já, a gente já sabe, né? Se você já leu a história, se você não leu você vai tomar um spoiler agora, mas sinto muito lhe dizer, mas esse já é um spoiler manjadíssimo. Muitos Planeswalkers perderam as Centelhas e a gente vai ver isso agora. Por enquanto, só temos dois Planeswalkers confirmados com Centelha, que é a Chandra e o Ajani. E esse, inclusive, eu estou muito pistola, eu queria muito entender por que o Ajani continuou com a Centelha, já que ele foi desfelixianizado. Nem vivo era pra ele estar, né? Era pra estar juntinho lá do nosso querido, amado, saudoso Gideon. Era pra estar lá, sendo o pet do nosso Gideon. Mas, enfim, o intuito do vídeo de hoje é mostrar essas 50 cartas aqui e dizer o que eu acho delas, né? Eu acho, assim, já de começo de conversa, a grande maioria dessas cartas é feita pra Commander. Eu tive um papo com vocês no começo do mês passado, falando sobre os planos, os possíveis planos da Wizard de acabar com os Planeswalkers, e muita gente achou um absurdo isso. Essa coleção veio mostrar que não é tão absurdo. Não acabaram com os Planeswalkers, obviamente, mas sim, eles transformaram a grande maioria, e a gente provavelmente nas próximas coleções vai ver muitos Planeswalkers aí, sem a Centelha, trabalhando localmente aí nos planos onde eles estão. Ainda existem formas de passar de um plano pra outro. É uma coisa que tá meio esquisita ainda, não tá muito bem explicada, é uma coisa que eles deixaram muito assim... Sabe aquela questão assim, ah, não vamos amarrar bonitinho não, porque a gente pode inventar qualquer coisa ali no futuro? É isso que eles fizeram. Então, Planeswalkers ainda existem, mas aparentemente vão ser agora cartas cada vez mais raras de sair. E aí a gente vai ter, né, a famosa questão de ter várias cartas lendárias pra trazer aí pro nosso querido Commander, né? Então, comandeiros de plantão, eu tenho certeza que vocês vão ficar bem animados com essas cartas. Mas se você não joga Commander, você tá aqui mais pelo T2 e pelo Pioneer, principalmente são os... Né, o T2, muita gente joga aí no Arena, e o Pioneer, acho que é o grande formato do momento, né, de 60 cartas construído. Eu sei que tem muita gente que gosta do Modern, do Legacy, etc e tal, mas acho que o Pioneer é o grande formato da moda, tem bastante carta. Inclusive, essa primeira carta aqui me deixou muito animado, que é o Vanguarda, né? Custa o 2-2-2, cada outro humano ganha mais uma zero e Ward 1, salvaguarda 1. Cara, eu vejo esse cara jogando tranquilamente aí no deck de humanos do Pioneer, e eu fico muito feliz porque ele é um humano soldado, então ele pode soldar... Soldar, ó, pode jogar no deck de soldados do T2, e ainda jogar no Explorer também. Então, uma cartinha maravilhosa, linda, adorei. Temos Deificação, custo 2 encantamento, ele, quando entra, você vai escolher um tipo de Planeswalker, né, que isso aqui provavelmente vai jogar bastante Commander, às vezes Super Friends, enfim, alguns decks mais voltados pra Planeswalkers, tipo, tribal de Planeswalker. Cara, tem uma galera que adora montar, eu particularmente acho muito legal, né? Então, se você tiver Joino de Branco, ele vai dar Proteção, né, Resistência à Magia pro tipo escolhido. Ah, eu escolhi Euspath, então todos meus Planeswalkers, Euspath, vão ter Resistência à Magia. Enquanto você controlar uma criatura, né, se os marcadores seriam removidos, ele fica com 1, né? Vai ter o Nodocórnio, isso aqui acho que é uma criatura bem morévia, custo 4-2-5 Vigilância, quando causa o anticobate, volta o Artefato e Enquantamento pro campo de batalha. Tem a Reformadora da Metrópole, galera dos Anjos aí do Pioneer, custo 3-2-3 Voar Vigilância, você tem Resistência à Magia, então imagina, você tá jogando contra aquele Hack 2zinho que vai chamar no Mana Totsize, né? Beleza, se ele fizer isso no turno 1 ou 2, beleza, mas se ele fizer isso no turno 3, você não toma, porque você tem Resistência. Toda vez que ela sofre, que você sofre dano, não, que ela sofre dano, você ganha aquela quantidade de pontos de vida. Ou seja, ela não tem Life Link, né? Se você der Life Link pra ela, você ganha o dobro do dano. Ah, não, toda vez que ela recebe dano, né? Falei besteira, desculpa, rapaziada. Life Link é quando ela causa dano. Então é isso, esquece tudo que eu falei e segue o bairro, segue o bairro. Falha, ato falha, ato falha, gaffe, gaffe, cometeu a gaffe. Ruptura de Centelha, essa carta muito engraçada, né? Outro encantamento de custo 3, que tem aí a sombra e a silhueta de vários Planeswalkers que foram descentelhados, beleza, perderam as centelhinhas aqui, bonitinho, indo embora. Quando ela entra em campo de batalha, você compra uma carta e cada Planeswalker com um ou mais marcadores de lealdade perde todas as habilidades e se torna uma criatura com poder de resistência igual ao número de marcadores. Muito flavor. E por último, a Branca Tazri. Tazri é uma carta que ela já veio aí algumas vezes nos últimos anos. Inclusive, ela sempre com essa questão de ter 5 manas ali nas habilidades pra ser um Commander 5 Color. E eu gosto muito porque eu, como sou muito fã de tribal, tem uma Tazri que ela é tribal de aliados, né? Que é uma tribo que eu adoro, a tribo de Zendikar. E a Tazri chega aí falando que cada criatura que você controla tem vir adiciona uma mana de qualquer cor da criatura, mas só pode... Cadê? Ative apenas se essa criatura tiver outra habilidade ativada. Isso é muito legal. Tribal de criatura ativada. Você paga uma mana de cada cor, tritura 5 cards e coloca em sua mão todos os cards com habilidades ativadas que não sejam habilidades de mana. Cara, maneiríssima, maneiríssima. Curti. Criatividade, rapaziada. Dá pra montar um comando criativo. No azul tem só 4 cartas, né? Filtrar vai ser uma instantânea que devolve todas as permanentes que não seja criatura nem terreno pra mão do seu dono. Talvez... Acho que dá pra jogar isso aí no comando. Infelizmente não devolve criatura, né? Mas poderia quase ser um Cyclonic Rift. Ia ser absurdo. Mas ainda assim, acho que é uma carta forte. O Desprezo, ele é um encantamento custo 5 quando entra. Coloca o marcador de rejeição em cada criatura no oponente. E no início da nossa etapa final, pra cada oponente, você escolhe uma criatura com o marcador de rejeição. E o dono daquela criatura coloca ela no topo ou no fundo. Bem legal pra dar uma atrasadinha, né? Não sei se vê jogo no T2, no Pioneer, honestamente. Não gosto nem muito dessa carta pra Commander. Acho ela meio meme, assim. Numa levada de 50 cartas, essa carta acho que é uma das mais fracas. Temos a reimpressão de campos de treinamento. Uma arte bem bonita, né? Custo 1. As habilidades criatura que você controla custo 2 a menos pra ser ativada, mas não reduz pra menos de 1. Gosto muito, inclusive, uso no meu Fractius, né? Que tem o Senhor dos Fractius, paga 3, busca um Fractius. Com campos de treinamento na mesa, tu paga apenas 1. A galera que quer fã do Fractius, deixa aí nos comentários aí que vocês gostam ou não dessa carta. Quer dizer, se vocês usam ou não, porque não tem como não gostar dessa carta, né? Agora, falando sobre Fractius, deixa eu dar um spoiler pra vocês aqui. Se você gosta de Fractius, você tem que já se inscrever no canal se não é inscrito e ativar o sininho se não tá com esse sininho ativado aí. Porque eu vou trazer semana que vem, tá? Uma teoria da conspiração de que teremos Fractius em breve de volta ao Magic. E não vai ser na coleção lá do Commander, não. Vai ser na coleção T2. Então, se inscreve aí, ativa o sininho, porque semana que vem tem fofoca pra vocês. Vagante Vesuva custa 3, 2, 4 voar. Você pode olhar o card do topo em qualquer momento. No início do combate, você pode revelar uma criatura. E aí, se você fizer isso, ela se torna uma cópia da criatura até o final do turno, exceto por ter voar. Maneiríssima, uma ilustração lindíssima e uma carta muito boa, tá? Preto, Jurada de Ayara. Cara, Jurada de Ayara me faz querer testar um BW humanos, tá? Custo 2, 2, 2 ameaçar. A curva muito boa dela, né? Quando ela causa dano de combate ao jogador, se ela tiver menos de 4 marcadores, você bota o marcador mais um, mais um nela. Depois, se ela tiver exatamente 4, você procura no seu grimório por um card e coloca na sua mão. Surreal. Se você tiver um comander de humanos, um comander de cavaleiros, ou joga de humanos ou cavaleiros no Arena ou no Pioneer, eu gostaria, eu quero muito testar essa carta. É isso. Obscurecer é custo 3. Instantâneo, oponente exila uma criatura ou um plenisual que ele controla com maior valor de mana. Remoçãozinha meio meme, né? Outra carta que eu acho que é desnecessária. Gente, essa carta é uma carta de draft, né? Uma carta ótima pra um draft, por exemplo. Mas não vai ter draft nessa coleção. São só 50 cartas. Então essa carta pra mim é meme. O Oni, pra mim, é uma carta com muita cara de comander. Custo 7, 5, 4, Lampage. Essa criatura custa 2 a menos pra ser conjurada pra cada criatura que morreu esse turno. Então, tipo, pô, é bem possível depois de um combate, assim, esquisito, você fazer ela bem baratinha. E aí quando ela entra, destua todas as criaturas que sofreram danos. Então, tipo assim, você perdeu a sua borde, ele todo, o seu oponente ficou ali com a borde mais ou menos ainda, porque, né, não conseguiu matar tudo, você entra com o Oni e blum, vai tudo de saco, de ralo, né? Eu gostei do Oni, achei legalzinho. O Barão de Markov, mais um Lorde pra vampiros. Por que não, né? O Markov não precisa, né? Tem pouco Lorde pra vampiros, né? Só que esse aqui é brabo, porque ele tem que convocar, dá mais um, mais um pros outros vampiros e loucura 3. Então você pode usar ele como ferramenta de descarte e trazer ele aí depois que ele for descartado. É interessantíssimo, né? Em comum. Naufragos, não, Naufragos não. Necrófagos de Urborg é a outra caixa que eu achei irada, tanto em arte quanto habilidade, né? Custo 3, 2, 2. Quando ele entra em campo de batalha ou atacar, você exila uma criatura de um cemitério e coloca o marcador mais um nele. E ele vai ter todas as habilidades daquela criatura, se for voar, ímpeto, iniciativa, sabe? As habilidades aí Evergreen, enfim, de combate. Cara, bem legal, porque ela é um hate de cemitério, então você vai tirar a carta do cemitério do oponente e ainda vai ganhar as habilidades da criatura que tiver sido exilada. No vermelho nós temos o Arne, testa metálica, né? Custo 3, tem um chifre ao contrário na cabeça dele, beleza? Custo 3, 3, 3. Toda vez que uma criatura que você controla ataca ou entra em campo de batalha, você pode pagar 2. Se fizer, você poderá colocar no card de criatura com valor de mana inferior ao valor de mana daquela criatura na sua mão no campo de batalha atacada e virando. Cara, eu não sou muito fã de vermelho. Eu não jogo de vermelho há bastante tempo, mas esse Arne me parece ser um cara mal-caraterzíssimo. Mal-caraterzíssimo. Eu tenho certeza que já tem pelo menos 5 pessoas assistindo esse vídeo que já querem montar um commander pra esse Arne. Deixe nos comentários aí se você é uma dessas 5 pessoas. Becilista... Não, Belicista... Pô, tô... Desculpa, rapaziada. Tá difícil de falar hoje. Belicista de Colagã, custa 3, 2 e ímpeto. Quando ele ataca, você olha 6 cards de topo do seu grimório, você pode revelar um dragão e colocar na sua mão o restante no fundo. Novamente, eu vejo esse cara jogando num deck de dragões, mas não vejo ele sendo tão bom assim, saca? Não sei, não gosto dessa carta. É, sei lá. Enfim. Plague Inassari, custa 5, 5, 4. No início da sua manutenção, cada jogador exila cards do topo do grimório até exilar um card não de terreno. Um oponente escolhe um card não de terreno exilado dessa forma, você pode conjurar até duas mágicas dentre os outros cards exilados dessa forma sem pagar seus custos humanos. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso no Commander é... Cara, isso lembra o quê vocês? Lembra o querido dinossauro lá, né? Etália. Pô, e faz todo turno, não precisa nem atacar, né? É, incrível. Achei essa carta bem incrível. Manuseio Descuidado, outra cartinha bem bosta, assim. Pô, ela traz a Nahiri perdendo o artefato que tinha a centelha dela. Isso foi a coisa... Cara, isso foi a coisa mais estúpida da Lore que aconteceu. A Nahiri caindo e quebrando o vaso que tinha a centelha, sabe? A centelha foi embora. E é um feitiço de custo 2. Você tutora um artefato, revela, coloca na mão. Aí você embaralha e descarta uma carta aleatoriamente. Se você descarta o artefato, ele causa 2 danos a cada oponente. Ah, sei lá, mano. Enfim, não gosto dessa carta. Honestamente. Verde, força da animista custa 3. É um feitiço que custa 2 a menos pra ser conjurado. Se tiver como alvo, uma criatura lendária que você controla. A criatura que você controla causa uma quantidade de dano igual ao dobro do seu poder. A criatura é o plano de alvo que você não controla. Cara, mais uma carta de draft. Não faz o menor sentido dessa carta nessa coleção. Cara, isso é surreal. Assim, cara, é sério, assim. É sério. Às vezes dá muita vontade de ser hater da Wizards, assim, gratuitamente. Mas porra, velho. Porra, que, cara, é imbecilidade, velho. Cada carta, assim, desnecessária, sabe? Não fizesse essa bosta nessa coleção, sabe? Ah, sei lá, mano. Enfim. Imersão na linha de força é uma encantamento aura de custo 4. Encanta a criatura lendária. A criatura encantada tem salvaguarda 2 e vira. Adiciona 5 manos de qualquer combinação de cores. Gaste somente pra conjurar mágicas. Beleza, não pode ativar habilidade. Arte bem bonita da Anissa, né? Que não deveria estar viva, né? Honestamente. E aí vemos aí a primeira Planeswalker despentelhada, né? A batedora élfica, Nissa, animista ressurgida. Custo 3,3,3. Toda vez que o terreno entrar em campo de batalha sob seu controle, você adiciona uma mana de qualquer cor, né? Lotus Cobra. Depois, se essa for a segunda vez que essa habilidade é resolvida, você revela a carta do seu Grimora, teve lá um card elfo ou elemental. Coloque na sua mão o restitutante no fundo. Maneiro. Muito maneiro. Assim, pra decks monogreen, ela é uma ótima comandante. Pra decks de duas cores que possuem o verde, né? Se você vai montar, por exemplo, uma Latril, ela é bem interessante também, né? Preto e verde, né? Enfim, não é difícil você colocar dois terrenos por turno num deck de verde, né? Afinal de contas, você tem cultivar, estorrar, bladadá, tem um monte de coisa aí, né? É bem legal essa carta. Abrir o caminho é passeio aí da Chandra e da Nissa. Custo X e duas verdes. Feitiço. X não pode ser superior à quantidade de jogadores no jogo. Aí meteu o louco, né? Meteu o louco. Revele cards do topo do seu Grimório até revelar X cards de terreno. Coloque aqueles cards de terreno no campo de batalha virados e o restante no fundo do seu Grimório em ordem aleatória. Então, ou você vai pagar 4 ou você vai pagar 6, né? X igual a 4 ou X igual a 2. Se você estiver com 2... Se você estiver jogando X, 1 é 2. Se você estiver jogando mesão, você pode pagar até 6 manas pra X ser igual a 4, né? Coloque aquele card de terreno no campo de batalha virados e estando... Tá, beleza. É um ramp esquisito. Até lá X caiu de terreno. É, paga 6 e coloca 4 terrenos na mesa. Esquisito, mas interessante. Enfim, eu não sei o que achar dessa carta. Jogadores de verde, digam aí o que vocês acharam dessa carta aí, beleza? Dorso frisado tranquilo, beleza. Um dinossauro tranquilo. Custo 3, 3, 3. Quando ele tem campo de batalha, você pode pagar uma verde até 3 vezes. E aí você escolhe uma ou mais pra cada vez que você pagou. Destrói artefato e encantamento. Exila cemitério do jogador. Ganha 4 de vida. Cara, essa carta é maravilhosa. Pra deck de dinossauro, ela é uma must have. Uma carta que vem com várias habilidades. É uma carta interessante até pra T2, eu acho, né? Por causa dessas habilidades. É... Eu achei legal. Achei bem legal essa carta, sim. Porque no early game ele é só um custo 3, 3, 3. No late game ele vai entrar fazendo várias coisas, né? E aí por último, última carta verde. Sublevação do submundo. Custo 3. Distribua X marcadores mais ou mais ou entre qualquer número de criaturas alfa que você controla. Sendo X o número de cards de criaturas em seu cemitério ao cônjuge essa mágica. As criaturas que você controla ganham vigilância até o final do turno. Ah, mais uma carta cansadíssima, sabe? Não, acho que... Não sei. Se você estiver muito animado pra jogar com essa carta o seu commander, deixa nos comentários. E aí, vocês estão curtindo? Essas foram as cartas de cores, monocoloridas. E aí, curtiram essas cartas? Não curtiram? Acharam exagero da Wizards? Trazem essa coleção à toa? Uma coisa que eu queria muito é que vocês não esquecessem de curtir esse vídeo. Porque uma galera assiste, acha muito legal os vídeos e não curte. E aí sabe o que acontece? O YouTube não entende que você gostou desse vídeo e não vai divulgar esse vídeo pra outras pessoas. Então, fica a dica aí. Temos aí o querido Kalix. Mais perdido do que o Filipinho em Ravnica. Porque assim, o que ele fez na coleção, rapaziada? Sério, olha. Custo 3, 2, 2. Toda vez que ele ou outro encantamento é de campo de batalha, você coloca o marcador mais ou mais ou na criatura alva. Legal, a questão de marcadores é bem legal. Toda vez que ele ou uma criatura encantada que você controla causa dano de combate ao jogador, você pode criar uma ficha que seja uma cópia de um encantamento não lendário, faça apenas uma vez por turno. Olha, eu ainda não tive o desprazer de jogar contra o GW Auras do Pioneer. E eu digo isso porque eu tenho amigos que jogam com esse deck e eles falam que esse deck é um deck bem divertido pra quem tá pilotando e bem chato pra quem tá jogando contra. Então, eu não sei exatamente se essa carta se encaixa perfeitamente ou não nesse deck, mas me parece ser uma carta interessante se testar. Renovação do campus é um festiço, de custo 5, devolve um card de artefato ou encantamento, cemitério e campo de batalha, exila dois cards e topo sobre moro e até o final do próximo turno você pode jogar esses cards. Esse é um meio comum que eu acho bem ok. Eu pensaria, por exemplo, em testar ela no meu Ogir, por exemplo. Bem ok. Renascimento Cósmico, que bonita árvore, né? Custo 3, instantânea. Escolhe o card de permanente alvo em seu cemitério. Se o card tiver valor de mana igual a inferior a 3, você pode colocá-la em campo de batalha, senão você bota na sua mão e ganha 3 de vida. Interessante também, bem interessante. No passe, mas mágica instantânea, beleza. Danita, luz de Nova Benália. Custo 3, 2, 2. Ela é uma criatura verde e branca que tem vigilância, atropelar, vínculo com a vida. E uma vez durante cada um de seus turnos, você pode congelar a mágica de aura ou equipamento do seu cemitério. Maravilhosa, já quero ela pra minha galera. É isso, maravilhosa. Muito boa e uma arte lindíssima. O banquete dos mortos-vivos. Vai trazer um encantamento de custo 2, uma branca e uma preta. No início da sua etapa final, se uma ou mais criaturas tiverem morrido, você ganha uma quantidade equivalente de pontos de vida e distribui aquela quantidade de marcadores entre as criaturas que você controla. Interessante, interessante. Ainda não sei exatamente como usá-la, talvez num deck de aristocratas, enfim, não sei, mas é interessante. Topterix forjado em ouro. Custo 2, 1 barra 3, voar e vínculo com a vida. Cada permanente lendária que você controla tem salvaguarda 2. Bacana, né? Será que nós teremos aí algum deck de lendárias, temático lendárias no T2 ou, de repente, no Pioneer? Eu não sei. Não sei nem se essa carta jogaria nesses decks, não. Mas é uma carta interessante pra Commander, né? É, ok. Uma carta ok pra Commander. Girina, general intrépida. Ela torce pra Pen. Pra Pen? Não, pra NTZ. Falei besteira. É, se você manja de esportes eletrônicos, você vai pegar referência. Se não, infelizmente, você não vai entender. Custo 2, 2, 2. Quando ela entra em campo de batalha, exila o cemitério do jogador-alvo. E você pode sacrificar ela, os humanos, que você controla com a resistência magia indestrutível. Mais um motivo para testar um BW humanos. Seja no Standard ou no Pioneer, tá? Obviamente que, provavelmente, eu vou começar a testar isso no Explorer. Então, se você gostaria de ver vídeos nesse canal, da gente testando decks no Arena. E analisando esses decks, né? Não só botando gameplay, enfim. Óbvio que as minhas gameplays sempre tem o intuito de trazer entretenimento pra vocês. Mas a gente pode trazer um pouquinho de análise também, né? Um pouquinho mais aprofundada. Se você tem interesse nisso, deixe nos comentários pra eu saber se vale a pena trazer ou não. Jorael, Voz de Zalfir, custa o 4-3-3 no início do combate no seu turno. Até um terreno-alvo que você controla, se torna uma criatura azul e verde, uma ave xx com voar ímpeto. Até o final do turno, sendo x o número de card na sua mão. Ela ainda é o terreno. Toda vez que a criatura-terreno que você controla causa a dano de combate ao jogador, compra uma carta. Forte! Inclusive, acho que isso vai pro meu jorninho. Honestamente. E tem carta promo, né? Dela, se eu não me engano, acho que é a Baia Box dessa coleção. Não tenho certeza. Mas é uma carta forte, na minha opinião, né? Você joga com bastante terreno, joga de azul e verde, compra a carta. Interessantíssima. Eu gostei. O funeral régio dos Canrids. Caramba, inventou até a palavra. Custa o 4 encantamento lendário. Quando entra em campo de batalha, exila até 2 cards de criatura lendária do seu cemitério. Você compra X cards e pede X de vida, sendo o X o maior valor de mana entre os cards exilados. As mágicas lendárias que você conjura custam a menos pra cada card exilado com o funeral. Eu acho interessante, né? Eu acho interessante. Você exila duas lendárias. As lendárias vão custar 2 a menos. Você exila uma lendária de custo 4. Você vai comprar 4 e perder 4 de vida. Interessante. Eu não sei se isso vê jogo nos construídos de 60 cartas, mas eu vejo isso vendo o jogo num comander de boinha. Comander lendários. Que hora? Mais uma Planeswalker Days sem telhada. A pergunta que eu vou te fazer é a seguinte. A que hora apareceu em marcha das máquinas? Eu não lembro. Custa o 5,4,5. Vigilância. Salvaguarda 3. Toda vez que você conjurar uma mágica de Kraken, Leviathan, Polvo ou Serpente da sua mão, você olha as X-Cardas do seu Grimoro, sendo X o valor de mana daquela mágica. Você pode conjurar uma mágica com o valor de mana igual a inferior a X entre eles, sem pagar o custo de mana. Coloque o restante no fundo. Cara, eu só quero saber onde uma coisa. Quem aí vai montar um deck de criaturas marinhas com a Kyora como comandante? Muito interessante. Na Hiri, mais uma que era pra estar junto lá do Gideon. Na verdade, sim. Essa daí não ia estar junto do Gideon, não. Essa daí ia estar lá na terra do pai das máquinas, né? Ia estar lá na terra do querido Jonem Brazos. Na Hiri, custo 6,5,4. Tem afinidade por equipamento. Então, já tá pensando aí num deck de equipamentos, né? Toda vez que uma criatura equipada que você controla atacar, exila a carta do topo do Grimoro, você pode jogar aquele card de turno, você pode jogar mágicas de equipamento dessa forma sem pagar o custo de mana. Muito boa. Mais uma carta interessantíssima pra decks Boros que jogam aí com equipamentos, né? Eu que tento fazer aí há algum tempo é um deck bom de equipamentos. A gente teve um comandante lá em Commander Legends 1 que tinha essa ideia de ter equipamentos, né? Não achei muito eficaz na Hiri. Talvez seja uma comandante aí pra quem quer montar esse tipo de deck. E a determinação dela custa 5, é um encantamento. Criaturas que você controla ganham mais ou mais área. E ímpeto, isso é bem bom. No início da etapa final, exile qualquer número de artefatos e criaturas não fingem que você controla. Devolva esses cards ao campo de batalha sobre o controle. Nossa senhora, isso aqui é muito legal. porque, cara, tem artefato e muita criatura que quando faz coisa quando entra em campo de batalha, né? Cara, isso aqui é muito legal, tá? Isso aqui é muito legal. Eu gostei muito desse encantamento. Muito, muito. Mais uma Planeswalker aí destentelhada. Na 7, exilada iluminada. Pelo menos ela tá iluminada. Custa 4, né? 3, 4. As criaturas que você controla tem destreza. Então, toda vez que você controla uma mágica que não seja de criatura ela ganha mais ou mais um, né? Acredito que seja. Toda vez que ela atacar, exilie o card não de criatura e não de terreno-alvo com valor de mana inferior ao poder dela de um cemitério e o copie. Você pode conjurar a cópia sem pagar o custo de mana. Beleza, aí você vai botar um token, né? Daquele card que não seja criatura... Ah, não. É que não é criatura nem terreno. Beleza, então você não vai botar token. Só vai fazer a mágica mesmo. Feiti... Não, pera. Pode ser qualquer outra coisa. Pode ser encantamento, né? Valor de mana inferior. É, pode ser encantamento. Se for encantamento, você bota... Você bota token, sim. Encantamento, artefato, etc e tal. Só não pode criar tudo em terreno. Gostei. Muito boa. É, talvez um pouco mais equilibrada, honesta e justa do que a antiga Narset, né? Antes dela virar Planeswalker, né? Nasce, o filhotinho da Tamiu. É um... É um sultai aí. É uma preta, uma verde e uma azul. Vamos ver se eu vou botar ele no meu... No meu Jorninho também. Custo 3, 3, 4 ameaçar. Salva a guarda 1. Toda vez que ele atacar, exile até um card lendário ou de rato alvo do seu cemitério e copia. Você pode conjugar a cópia. Tá bastante nessa... Nessa pegada de fazer cópia, né? É interessante. Não sei. Não sei se meu deck do Jorninho tem tanta lendária pra botar ele. Acho que é uma carta interessante pra se brincar de comandas lendárias, né? Enfim, o círculo da história continua. É o que dizem, né? As pessoas. Nivimizete Supremo. Custo 5, 5, 5. Voar. Resistência a magias monocoloridas. Ele não é mono aqui. Ele é... Ele é poli, é isso. Cada card de magia instantânea ou feitiço em seu cemitério que tem exatamente duas cores. têm recarregar. É o famoso jumpstart. Você pode conjugar aquele card de seu cemitério descartando um card além de pagar seus outros custos e depois exílio. Obnixilis. O chefão cativo. Custo 4, 4, 2. Voar e atropelar. Como diria meu amigo Fulpedrinho que falou, né? É o voador que fica sentado, né? Enfim. Toda vez que um ou mais oponentes perder exatamente um ponto de vida cada coloque o marcador mais ou mais um no Obnixilis. Exilie o card de topo do seu grimório até a próxima etapa final. você pode jogar aquele card. Hum, deck de deck de tirar vida aí, né? Um deck de aristocratas. Entendi. Muito bom. Interessante. Pia Nalar. Consulesa da revitalização. Que bom saber que a pia não morreu, né? Custo 2, 2, 3. Os topteros que você controla tem ímpeto. toda vez que você jogar um terreno do exílio ou conjugar uma mágica do exílio cria uma ficha de criatura artefato toptero incolor 1 barra 1 com voar. Interessante. Reconstruir a cidade a um custo 6 que ela é custo 3 qualquer preta, vermelho e verde. Escolha o... Feitiço. Escolha o terreno alvo. Crie 3 fichas que sejam cópias dele com a exceção de serem criaturas 3, 3 além de seus outros tipos e terem vigilância e ameaçar. Isso aqui é forte, hein? Porque você fica pensando ah, terreno alvo. Cara, se você escolhe terreno com habilidade, né? E aí são 3 terrenos com aquela habilidade que ainda são criaturas e tem vigilância e ameaçar eu acho isso aqui interessante. Não acho que ele joga em qualquer lugar em, sabe? Em qualquer momento em qualquer condição mas eu acho interessante. Roco Roco de Wich chefe das ruas quem pegou essa referência deixa aí nos comentários. Chefe das ruas custo 3, 2, 4 no início dessa etapa final cada jogador exila o card do topo do Grimório até a sua próxima etapa final cada jogador pode jogar o card que ele próprio exilou dessa forma. Toda vez que o jogador jogar um terreno do exílio ou conjugar uma mágica do exílio coloca o marcador mais uma zona criatura alvo e cria uma ficha de comida. Interessante mais uma proposta de comandante criativo diferente achei legal. Samut Vizir de Nectamon custo 3, 2, 3 iniciativa vigilância e ímpeto toda vez que uma criatura que você controla causa dano de combate a um jogador se aquela criatura tiver entrado em campo de batalha nesse turno compra um card. Eu acho interessante não sei se pra ser comandante honestamente não me parece ser uma comandante muito forte mas me parece ser uma carta muito boa pra um deck gru um deck mais agressivo. Sarcan Alma em Chamas que bonito isso é poético custo 3, 2, 4 as mágicas de dragão que você conjura custou a menos toda vez que um dragão entra em campo de batalha sob seu controle você pode fazer com que o Sarcan torne-se uma cópia até o final do turno dela com exceção de ser ainda o Sarcan lendário etc. Pra galera que joga aí de mirim mirim é azul verde e vermelho se eu não me engano pra galera que joga de mirim eu acho que vão ficar muito animadinhos aí com esse querido barbudo aí e aí por último não, temos ainda mais 3 aqui temos Cigarda Fonte de Bensons essa é bem legal custa o 4, 4, 4 voar você e outras permanentes que você controlou tem resistência à magia você pode olhar o card de topo seu grimor a qualquer momento e você pode conjurar mágicas de anjo e humano pô, muito legal fazer um deck temático aí né de proteção assim ao plano principalmente se você curte Nistrad e não é muito pro lado dos vampiros e zumbis então você pode fazer um deck de anjos e humanos e cara bem bacana eu gostei bastante da Cigarda como proposta de comandante e por último aí, né nas cartas multicoloridas Tivar o Bilicoso né será que é porque as bilicas dele estão sempre de fora e atiçadas não sei custo 4, 5 ou 4 toda vez que um ou mais elfos que você controla atacam eles ganham toque mortífero até o final do turno meu Deus cara eu acho que essa carta assim o deck de elfos já é um deck bem legal do Pioneer Explorer etc e tal mas eu acho que com o Tivar ele pode fazer esse deck ficar realmente mais forte subir alguns degraus no metagame eu acho né cada criatura que você controla tem toda vez que uma habilidade de mana dessa criatura for resolvida coloca o número de marcadores mais um mais um nela igual a quantidade de mana gerado por essa criatura essa habilidade é desencadeada apenas uma vez por turno eu achei bem legal bem legal tanto pra ser comandante quanto pra ser uma das 99 quanto pra se testar num deck de elfos aí num Pioneer Explorer nós vamos ter aí o carne legado reforjado né parece que ele tá com um pouco de rex ouro aí é uma impressão minha na armadura dele ele foi remontado né o golem de prata custo 5 estrelinha estrelinha o poder e resistência dele são iguais ao maior valor de mana dentro dos artefatos que você controla ué então ele vai ser sempre um custo 5,5,5 até você jogar um artefato mais caro né no início da sua manutenção adicione uma mana incolor pra cada artefato que você controla isso é bom esse mana não pode ser gasto pra custar mágicas não de artefato até o final do turno você não perde esse mana conforme as etapas e fases terminam bem legal bem interessante pra quem curte artefatinhos no Commander e aí por último temos as Ruínas de Drenith apenas um terreno nessa coleção vira adicionar uma mana incolor e você pode pagar 2 virar ela e colocar 2 marcadores mais uma zona criatura não humano que entrou no campo de batalha neste turno mais uma carta que honestamente se você não estiver jogando de deck de marcadores não vejo muita graça nela né enfim minha opinião aí sobre essa coleção rapaziada é over eu acho que não havia necessidade eu acho que criaram acabou acabou se criando uma polêmica em cima dela à toa a Wizards demorou muito pra falar dessa coleção pra lançar as cartas dessa coleção e aí acabou rolando toda a treta que aconteceu inclusive eu já ouvi relatos esse vídeo provavelmente está saindo na sexta-feira né dia 5 eu ouvi relatos alguns dias atrás de que tem pessoas dealers né enfim vendendo já cartas avulsas dessa coleção então assim a coleção já está na mão provavelmente das distribuidoras alguns jogadores conseguiram colocar em algumas cartas já nesse material provavelmente por causa de um erro ou de vários erros e na minha opinião isso fez com que essa coleção ela ganhasse um grande holofote por um lado e mais atenção do que talvez ela receberia mas por outro lado acabou diminuindo muito a graça o tesão de descobrir a coleção etc 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 acho que são poucas cartas apenas 50 e ainda assim conseguiram fazer cartas não muito legais cartas que seriam facilmente passáveis esquecíveis não utilizáveis em lugar nenhum assim e eu acho extremamente negativo e aí por ponto positivo eu acho que são essas cartas que possivelmente vão ver jogo no Pioneer cartas que possivelmente vão dar um gostinho a mais uma força a mais no T2 e várias cartas que vão aí trazer muito flavor para Commanders um pouco de Power Level também e aí incentivar aí os jogadores a montarem novos decks também agora eu quero saber de você aí que está assistindo exatamente você novamente você joga Commander você joga Pioneer etc deixa nos comentários que eu quero saber qual é a sua impressão sobre essa coleção vamos discutir não esquece de deixar o likezinho se inscrever no canal porque tem muito conteúdo ainda vindo por aí beleza eu vou ficando por aqui um beijo no seu coração e até a próxima valeu